E aí pessoal, começando mais um trabalho Pessoal, mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui pessoal A represa aí, a represa de Taparica que nos abastece aqui no município de Floresta Pernambuco E essa represa pessoal, deixa nos desejar A gente tem uma trabalhada danada aqui Trabalhada danada Ela tem feito vídeos aí, dela cheia, dela secando O último vídeo que eu fiz aí, tá no canal Eu mostrei para vocês aí pessoal, que ela tinha enchido bastante E a gente tinha tirado a bomba lá do leito, do rio Para cá, botando num lugar mais seguro aqui Com medo de abarrar e descobrir E hoje pessoal, vou mostrar para vocês a represa Secou tão rápido E estou aqui bem pertinho Vou mostrar agora para vocês a secada que essa represa deu Nesses últimos dias, está chovendo muito Tenho feito vídeo aí também mostrando chuvas aí Caindo aqui na nossa região Mas não é o suficiente para estar abastecendo aí A represa Então, vejam aí Então é o seguinte pessoal Aqui, vocês podem ver aqui Eu vou mostrar agora a marca Da água aqui nessa cerca Cerca de rama Que é feita aqui Pelo pessoal aqui Da minha localidade E vejam aqui pessoal Que até meu lado de lama ainda está Aqui ó A água estava aqui Aqui estava tudo inundado D'água Essas madeiras aqui ó Estavam cobertas de água E pessoal Foi muito rápido mesmo Essa represa secou E ficou só um poço aqui ó Aqui está só um poço D'água A gente vê aí ó As marrecas verdadeiras aqui da nossa região Aqui pessoal Está secando muito rápido Aqui ó Aqui estava tudo cheio d'água Um dia desse aqui eu andei aqui Mais um irmão meu A gente veio instalar aqui ó A bomba Que abastece aí A nossa Nossas roças E é o seguinte pessoal ó Esse cano aqui ó Vocês podem ver aí Que ainda está melado de lama Estava coberto Vou até passar aqui nessa cerca aqui Para mostrar mais de pertinho Para vocês lá Vejam só pessoal A secada aqui A represa aí de Itaparica Que abastece aqui O município de Floresta Pernambuco Sentamento Campo Grande Aqui lá ó Não sei se dá para vocês ver aí Ali Ainda tem uns pés de bananeira ali ó Ali pessoal Era um sítio O vizinho aí plantou um sítio de bananeira E acabou morrendo A água cobriu Ficou só alguns pés aí Onde No local onde é mais alto E é isso aí pessoal Está secando Está secando bastante Espero que Deus aí Mande mais chuva com força mesmo Para poder Abastecer aí né A nossa represa E aqui pessoal ó Está ficando só a lama Aqui é só um poço pessoal Aqui Essa água que ficou aqui É um poço E esse poço é bem grande E fica bastante água Mas também não é por muito tempo Quando começa a secar Seca muito rápido Aqui ó Para vocês verem aí ó Está secando rápido Aqui está ficando só a lama Mas Às vezes tem gente que diz Ah mas está chovendo muito Como é que essa represa vai secar Mas seca pessoal Seca muito rápido mesmo A gente tem que Tem que ter paciência né pessoal Tem que ter paciência Esperar Principalmente em Deus Estou mostrando para vocês aí ó Vou Lá para o local Onde a bomba está Daqui a pouquinho Eu vou mostrar lá Onde a gente já deixou ela novamente Então bora lá pessoal Segue o vídeo aí Não sai Porque é bem interessante Você Está conhecendo aí Às vezes o sofrimento Aqui da gente né Por conta Dessa represa E uma hora Enche Outra hora Seca E aqui pessoal Está o local Temos feito um vídeo Temos feito um vídeo aí Temos um vídeo aí No canal Bem recente Que a gente Trouxe ela aqui Para esse local aqui Que é um local mais seguro Quando ela estava enchendo A gente estava com medo De A barragem encher e cobrir E aqui está o local Onde a bomba estava E vocês Podem observar aqui O tanto Que ela já secou Está ficando Só a lama Mais uma vez aí Mostrando para vocês Ver o sofrimento Aí como é Vou tirar até aqui Esses pedaços de cano Que ficou aqui Para Fazer uma limpeza no rio É bem importante também A gente preservar Nossas Nossas riquezas Né pessoal A gente Está aí tirando Esses lixos Que ficam nos rios No meio ambiente Vamos lá pessoal Vamos lá Que A bomba está ali Mais na frente É trabalhada pessoal É trabalhada A vida A vida não é fácil Aqui Por conta Da barragem secando Aí O que acontece Os canos Vão se movimentando Às vezes Esses canos Aqui Que você está vendo A ponta Era coberto Era coberto A gente entupiu Eles Aí a água Levanta E acontece E acontece Eles desimendar Ou às vezes Até estourar E aí É onde dificulta mais É mais trabalho Para a gente Aqui Mas é assim mesmo A gente tem que entender Que a vida É Às vezes Tem momentos Tem momentos difíceis Já estamos Se aproximando Aqui era um local Onde tinha água Também Olha aqui Pessoal Ó Aqui Estava tudo Coberto D'água É Aproximadamente Aí Há uns 20 dias Atrás Aqui Estava tudo Coberto D'água Aqui Ó Está um Pequeno Pocinho D'água Aqui Ó Mostra aqui Para vocês Bem Ó Aqui Ó Tudo que vocês Vê aí Terra Estava coberto D'água E aqui Ó Ficou só Esse pocinho Está só Um pequeno Pocinho D'água Aqui Ó Ó Pessoal A bomba Está aqui A gente Colocou Ela já faz Uns 5 dias Atrás Aí A gente Trouxe ela Para cá E Hoje É que a gente Vai dar continuidade A montagem Dela E agora Mesmo Vou mostrar Para vocês Lá O local Tudo secando Tudo secando Vocês podem ver Aí que ainda Está molhado Aí ó Aqui está Tudo Só a lama E vou mostrar Para vocês Agora O local Onde a gente Monta Essa bomba Aqui ó Já foi Feita a base Aqui pessoal A gente Vai montar Ela aqui Ainda tem Bastante água Mas Está secando Rápido E desse local Aqui pessoal Do jeito que ela Está secando Na rapidez Que ela está secando Desse local Aqui Talvez a gente Tenha que levar Ela lá Para aquele pau A colar A colar Ainda Vou dar um zoom Aqui para vocês Verem Aí ó Nesse pau Aí ó E Além de Estar secando A gente Aqui também Sofre Por conta De Dessa planta D'água Aí pessoal Essa planta D'água Aí a gente Aqui chama De golf Mas ela Pode ter Outro nome Específico Aí E é o seguinte Pessoal A gente também Sofre Por conta Disso Porque não Tem como A gente Está fazendo Um passeio De canoa Aí É andando Na água Por conta Que está Tudo trancado E a gente Espera que Deus Mande mais chuva Forte E está levando Aí essa Vegetação verde Aí de cima Da água Para limpar E a gente Poder percorrer Aí O nosso rio Então é isso aí Pessoal Mais um trabalho Aí para vocês Espero aí Que vocês tenham gostado E compartilha Meus vídeos Pessoal Compartilha Meus vídeos Aí Para crescer No Youtube E até o próximo vídeo E que Deus Abençoe a vida De cada um De vocês Aí Tchau 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 Tchau